Pessoal, a Rússia mostrou que poderia querer usar criptomoedas como forma de aliviar as sanções impostas ao seu governo, o que possivelmente motivou uma sanção da União Europeia contra as criptomoedas no país. E agora especialistas recomendam que criptomoedas sejam sacadas o quanto antes. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações para não perder nada e deixar o seu like que vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, de acordo com o Forklog, pessoas envolvidas com o mercado de criptomoedas na Rússia acreditam que essa proibição parte do oitavo pacote de sanções contra o país, que será bem mais sério que o inicialmente esperado. Com a nova sanção, todos os serviços financeiros centralizados registrados na União Europeia estão sujeitos a novas proibições. Sendo assim, exchanges, carteiras de criptomoedas por dimineração, plataformas similares devem acompanhar os requisitos dos reguladores. A lei não permite que eles operem de forma diferente, como ressaltou Andrei Tugarian, sócio-gerente da GMT Legal, uma empresa russa de consultoria jurídica. Muitas exchanges receberam licenças para operar na União Europeia e, portanto, muito provavelmente serão forçadas a cumprir as novas sanções. Eu recomendaria que os proprietários de criptomoedas pensassem em retirar seus fundos dessas plataformas. O fundador da exchange ucraniana, Kuna, também falou sobre a situação, afirmando que para as maiores exchanges do setor, o mercado russo não é tão expressivo ou importante quanto o resto da Europa e, por isso, as sanções serão aplicadas. E, sendo assim, não demorará muito para que muitos dos investidores do país acabem perdendo acesso a todos os seus investimentos e, possivelmente, a economia de ambos. E, bom, pessoal, a regulamentação vai chegar para todas as exchanges e aí elas vão estar completamente à mercê do Estado, tanto para existir quanto para deixar de existir. E o que vai acabar acontecendo é que os clientes russos mais avançados no mercado vão fazer o uso de exchanges descentralizadas que não podem ser censuradas, pelo menos até o momento. E isso também vai acabar servindo de estímulo para o surgimento de serviços descentralizados e, por consequência, mais pessoas vão optar por esse caminho. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.